Olha, Cid, você pode responder a dúvida aqui do Felipe Martins, que quer fazer a capa do livro com a aparência de um site pornográfico, porque é um livro sem imagens eróticas, ainda bem, né? Só aparência de site pornô, clique aqui, mas não tem a imagem, tá? Será que isso é uma boa, já que o conteúdo fala sobre vício em pornografia? Ah, sim, pode ser um bom caminho. Assim, lembre-se que tem uma grande distância entre uma capa que você imagina na sua cabeça e uma capa que se realiza, se materializa lá na frente. Pois é. Então, assim, às vezes um bom conceito que surge na cabeça, não necessariamente lá na frente, vai virar uma boa capa. Tem que fazer, um designer tem que pegar essa ideia e ver o que dá para fazer com ela. Entrega para o designer e o designer vai desenvolver ideias. Mas uma delas, com certeza, vai ser baseada nessa ideia que você tem, né? Baseada numa conversa que vocês vão ter para levantar o briefing de como vai ser a capa do livro. Aí, provavelmente, o designer vai levar em consideração essa sua ideia. Mas uma dica que eu dou para vocês, sempre que vocês estiverem em contato com o designer para fazer a capa do livro de vocês, não fechem o briefing, né? Não fechem as instruções muito. Deixa o designer trabalhar com a ideia dele. Porque, normalmente, o designer vai vir com ideias melhores do que a que você tinha inicialmente. Desde que você... Se não vier, não é um bom designer. Se o designer fizer exatamente o que você pede, não é um bom designer. Mas vamos com calma também, Laura. Porque também tem clientes que são complicados. Então, às vezes, nem sempre... Não, mas sim. Sim, se a pessoa não dá abertura, muito bem. Mas o que eu acho? Um designer contribui. Ele não faz o que você... Não é assim, um total pau-mandado. Não. Você chega e é uma pessoa que cria. Então, é uma pessoa que vai criar possibilidades visuais para aquela sua ideia. Então, provavelmente, não vai ficar exatamente o que você tinha imaginado, mas vai funcionar. Eu já tive alguns clientes, editoras até, também, né? Que, sabe? Eu quero que você coloque um lírio no canto esquerdo da capa. Eu quero que você coloque uma nuvem no canto superior, mais ou menos 3 centímetros antes do corte do livro. Aí, assim, primeiro que não dá a emoção de você fazer a capa. Porque você vira, simplesmente, um executor das ideias mais malucas da pessoa, sabe? E, normalmente, as ideias que estão na cabeça da pessoa, para ela, parecem geniais. Mas, quando colocadas no papel, muitas vezes, elas podem não funcionar. Então, assim, o que eu sugiro nessa conversa com o designer é que você dê a sua ideia inicial, dê a sua diretriz. Eu gostaria que a capa tivesse uma cara meio de site pornô, de Pornhub, de X-Hamsters, essas coisas assim, que desse mais ou menos essa ideia, né? Então, essa é a minha diretriz básica. A partir daí, o resto você bola. Normalmente, o designer vai fazer uma ideia mais ou menos nessa sua linha e vai fazer outras que ele considera que vão ter um bom efeito. Pelo menos é assim que eu trabalho, quando eu vou trabalhar com os autores. Quase todas as vezes dá certo. Deixa eu dizer alguma coisa aqui. Autores queridos, independentes, que estejam fazendo o caminho independente, A mesma recomendação que eu dou para a escrita, ou seja, leia o que está sendo publicado e que está fazendo sucesso no seu segmento, leia autores nacionais e estrangeiros, eu recomendo para capas. Você, ah, eu não tenho ideia do que seria uma boa capa. Olhe capas de livros que estão fazendo sucesso no seu segmento, né? Porque aí você começa a criar um olho para o que acontece, o que funciona, o que está sendo publicado. Porém, cuidado aí, tá? Olhe das editoras. Porque se você for olhar de autores independentes, muitas vezes tem capas muito rústicas, que não utilizaram designers profissionais. Muito comum você encontrar aí, um sobrinho fez, né? Então, olhe de editoras, que editoras que lançaram, que fizeram sucesso comercial e tal, e como é que são essas capas? Que tipo de imagem tem? Que tipo de lettering tem? Como é que elas funcionam? Olhe, é bastante capa, que aí você começa a ter um sentimento para o que é que funciona e o que é que não funciona no seu segmento. Atenção, cada segmento, cada gênero, cada tipo de ficção ou não ficção tem alguns estilos de capa. E, às vezes, aquilo que você imagina não funciona para o seu segmento. Cuidado, tá? Então, passe por um aprendizado. Nunca abói você olhar livro. Nunca.